Galera, se inscreve no canal Biel 10, 4G, Biel, gente, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui de react, gente, hoje eu vou reagir aos meus, meu canal antigo, que era só Biel Gamer, velho, não deu muito certo, mano, tem que ser que tá dando, velho, cada dia a gente vai crescendo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilhando e ativendo as notificações. E vamos ver aqui um, um, aqui ó, só 8 vídeos, né, 4 inscritos, não deu muito certo, eu dou uma fotinha no Minecraft aí, sendo que eu nunca fiz um vídeo de Minecraft, fiz até uma zoeira no meu pai aqui, ó, então bora, bora fazer um react aqui, vamos ver o primeiro vídeo de Roblox que eu perdi, eu quero ver o meu, Primeiro vídeo do canal, que é do Clash Royale, só que é que eu não tô achando, peraí, gente, não tô achando mesmo não, então vamos ver esse daqui, ó, é, eu achei que esse daqui, ó, eu passei só a noite, hum, né, achei que eu já tinha zerado o jogo, só que não terei, Jogando FNAF 2, medo de mandar conta, eu até parei no meio da gravação de jogar, então vamos fazer um react desse. Jogando FNAF 2, 1, 2, 5, 8, 9, 8, 8, 9, 12, 8, 9, 9, 9, 10, 29, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 13, curioso, 11, 10, 10, 9, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 13, 135, 17, 13, 13, 14, 17, 16, 16, 17, 19, 17, 17, L a t ! o que eu gravando no rgk10 que eu tinha antigamente 28 de maio de 2018 faz tempo demais o bolo quebrado eu não sabia como que ele deu na cara ele ficava perturbando o Victor está falando no meu bicho o bicho tava indo rir de mais não Muito medo Ficou muito medo Ficou muito medo Ficou muito medo Ficou muito medo Ai gente, estou com muito medo Certo assim É o mesmo jeito com a gente se inscreve Deixa o like e se inscreve no canal Deixa o like e se inscreve no canal Estou falando não Não no canal Vou se inscrever agora Carinho ficando todo mundo Por uma hora Até que está abaixo Vou indo aqui Ficou muito medo Ficou muito medo Tô comendo Ami Ai, cara, eu não calava a boca, eu não tá te animando aqui, né? E enjoou eu no ano passado. Tá vendo? Meu Deus, deixa eu lá, João, eu tô com medo de fazer. Eu tô com medo de fazer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nos comentários. De bosta nenhuma, né? Ai, gente, eu tô comigo. Eu gastava energia demais. O menino que gosta de morrer no Fortnite, velho. Eu gastava energia demais, velho. O menino que eu ia mais tranquila, velho. Eu tava borrado nas calças. Jogando em FNAF 2. O menino que eu ia dar. Não tem bagunçado o cabelo aqui. Eu joguei uma coisa no chão de tanto medo, velho. Se fosse você, gente, estaria usando o pônei de ouvido, que dá pra escutar melhor. E aí, gente, eu tô com medo de morrer. Eu cortei de novo, sem falar nada, porque eu tava com medo. Olha o quanto de energia, velho. E aí, gente, eu vou parar agora. E aí, gente, eu vou parar agora. E aí, gente, eu vou parar agora. Gente, merece like Se inscreva no canal Compartilha Ative o sininho de notificações E dá like Falou Fui